Já estamos de volta e agora o Como Vai Ser Português foi gravado dentro do Arraia da Unifia, o Centro Universitário Amparince. Vamos conferir se o pessoal acertou? Oi, gente! Olha só o quadro Como Vai Ser Português aqui no Centro Universitário Amparince, a nossa conhecida Unifia. Vamos ver quem vai topar o desafio de saber como vai ser o português? Vem comigo! Oi, gente! Tudo bem? Vamos lá, vamos lá! E olha só, a primeira participante ou o primeiro participante é... Eu sou Joana. Joana, Joana! Se você é Joana, João, né? Sabe, domingo, Joana. Muito bem! Vamos explicar para o pessoal de casa como funciona a brincadeira. Eu tenho palavras de nível fácil, médio e difícil. Sendo que fácil, quem acertar a palavra vai ganhar R$10,00, a médio R$20,00 e a difícil R$50,00. E aí, Joana, João, vai ser fácil, médio ou difícil? Ah, difícil é difícil. Então, quer médio. Médio? É. Então, vamos lá! Opa! A florzinha para a nossa assistente de produção, que é a Vânia hoje, viu, gente? Dá um close nela aí. A mãozinha aqui no envelope, sem olhar, dá sua mão. Sem olhar, tira uma palavra, não pode olhar. Pessoal, lembrando que tem uma galera aqui na torcida, não pode assoprar a palavra, hein? Não, não, não assopra não. Joana, olhando para o quadro, atenção que eu vou falar a palavra. A palavra é desvanecer. Como? Desvanecer. Mas que de médio, não existe isso. Não, como que é? Desvanecer. Desvanecer. Isso. Não pode assoprar, vai, vai, vai. Eu quero ver se essa noiva está boa no conversa em português, gente. Vamos lá. E aí? Será que está certo? Pessoal, acertou ou errou? Acertou ou errou? Acertou? Acertou. Aê, será que ela acertou? Será que ele acertou? Vamos ver? A palavra é desvanecer não é com SC. Eu não estou com a unicia, tá? Enforrado, tá? Eu já estudava, eu já aceitava. Ai, meu Deus. E o que significa desvanecer? Ah, eu acho que quando a Vênia está aqui, está avanecida. Quando ela está para lá, está desvanecida. Ai, Jesus. Está desvanecida. Ai, meu Deus do céu. Gente, para o pessoal de casa, fica aí o conhecimento. Desvanecer nada mais é do que... Fazer sumir, apagar. Eu vou sumir daqui a pouco, gente. Distinguir, apagar, fazer sumir. Mas obrigada, viu? Quem sabe na próxima? Tá bom. Tá bom? Obrigada a você. Beijada. Tchau. Continuando como vai ser o português aqui na Unifim, o segundo participante de hoje é o padre... Jacinto. Padre Jacinto. Por que Jacinto? Jacinto muito. Dei muitas coisas. Jacinto que acerta a palavra? Pode ser. Então, tá bom. Tiago, fácil, médio ou difícil? Fácil. Tira uma palavra sem olhar. Entrega na minha mão. Opa! Essa palavra é legal e ele vai acertar, hein, galera? Atenção, olho no quadro. A palavra é micro-ondas. E aí, será que o Tiago acertou ou errou? Acertou, acertou. Vamos ver se ele acertou? Micro-ondas. Só que micro-ondas agora, depois da reforma ortográfica, ela é uma palavra separada pelo hífen. Ah, Tiago, poxa, não foi dessa vez. E micro-ondas, como todo mundo sabe, é um forno que utiliza de micro-ondas para preparar os alimentos. Legal, Tiago? Legal. Obrigada aí pela participação. E a terceira participante é nada mais, nada menos do que o noivo, gente. O noivo da noiva da quadrilha, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Olha só, ela já sabe como funciona a brincadeira e eu quero saber se o português está para fácil, médio ou difícil. Médio. Médio? Tira uma palavrinha e entrega para mim, sem olhar. Aê! Gente, essa palavra é muito legal. É uma das minhas preferidas aqui no Como Vai Ser Português até hoje. A palavra é vicissitude. Vamos conferir? A palavra é vicissitude. Ah, Renata, não foi dessa vez. Olha, até agora ninguém ganhou, gente, no Como Vai Ser Português. Então vamos ver o que significa essa palavra? Renata, lê pra gente. Mudança ou variação de coisas que sucedem. É isso aí, gente. Como Vai Ser Português também é cultura, né? Obrigada pela participação, Renata. Até a próxima. E o último participante de hoje é o Alvin. Tudo bem, Alvin? Tudo bom, e você? Ele estava aqui, gente, vocês viram? Ele estava na torcida dos participantes. Topou o desafio e agora ele vai saber como anda o português dele. Alvin, fácil, médio ou difícil? Vou tentar no difícil. Uhul, difícil. Uau, ele vai tentar no difícil. E aí, será que o Alvin vai ganhar 50 reais? Vamos ver. Alvin, coloca a mão no envelope, tira uma palavrinha sem olhar. Sem olhar. Opa, olha no quadro, atenção. A palavra é estudar. Estudar? Estudar. 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 Acertou ou errou? E aí, Alvin? Olha, a torcida está boa. E aí, acertou ou errou? No seu conceito aí. Eu acho que sim. Acha que acertou? Será? Pessoal, eu sou estudar. Se escreve dessa forma. É X e S. Ah, eu não acredito. Alvin errou. Alvin, está todo mundo triste porque você errou a palavra. Então, vamos falar para o pessoal de casa aí o que significa essa palavra e estudar. Tá legal? Alvin, lê aí para a gente, Alvin. Vamos lá. Resultar. Suar, transpirar, segregar em forma de gota. É isso aí, Alvin. Obrigada pela participação. Obrigado, pessoal. Quem sabe na próxima. Obrigado, pessoal da PTV. Muito bem. Assiste a PTV? Opa, com certeza. Então, tá bom. Fica para a próxima, gente. Um beijo. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português. E até a próxima edição do quadro Como Vai Seu Português.